O presidente Jair Bolsonaro disse que não irá responder aos questionamentos da CPI da pandemia a respeito de seus compromissos nos finais de semana. Bolsonaro afirmou que pode assinar um decreto para impedir o fechamento de atividades por estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro participou da Semana Nacional das Comunicações e do lançamento do primeiro ponto dedicado à rede 5G para celulares e banda larga. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o governo espera a liberação do Tribunal de Contas da União para fazer ainda este ano o leilão da quinta geração de tecnologia. No ano que vem, presidente, todas as 27 capitais do Brasil terão 5G, até julho. Até 2028 vamos levar a internet a todos os brasileiros através das obrigações do leilão de 5G. Bolsonaro fez um discurso de quase 30 minutos e de improviso. Sem citar nominalmente a China, o presidente sugeriu que o país asiático está lucrando com a pandemia e falou em guerra. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O presidente disse que tem pronto o texto de um decreto para proibir medidas de isolamento como quarentena e lockdown e ameaçou quem contestar. Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal. O presidente disse ter o apoio do legislativo para tomar a medida. Depois do discurso, Bolsonaro seguiu a pé até o Congresso Nacional para outro evento da Semana das Comunicações. Ele foi recebido pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e falou em união de poderes. Executivo e legislativo, na prática, é um só poder. Nós só podemos pensar e fazer melhor para o nosso povo, nós tivemos perfeitamente sintonizado. No começo da tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, saiu em defesa da democracia. O Supremo segue vigilante, como sempre esteve, para resguardar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Pela manhã, senadores aliados tiveram uma reunião com ministros aqui no Palácio do Planalto para ajustar as ações e o discurso do governo na CPI da pandemia. A cobrança foi por uma postura mais agressiva, justamente na linha que o presidente adotou hoje ao criticar, por exemplo, quem se opõe ao tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. A Organização Mundial da Saúde não reconhece a eficácia do tratamento precoce contra a Covid. Bolsonaro também disse que não vai responder às solicitações da CPI da pandemia. Na noite de ontem, pela internet, Jair Bolsonaro lamentou a morte do humorista Paulo Gustavo. A Embaixada da China afirmou que não vai comentar as declarações do presidente Jair Bolsonaro.